Onde o casal de sete antes, Eurico e Dona Oralina, a uma hora da manhã, de dia 19 para o dia 20, de sexta passava, puderam observar um objeto em forma de, como se fosse um submarino, e Eurico disse que parecia o tamanho de um micro-ônio. Mas, de acordo com o relato dele, parecia um submarino com um buraco atrás, como se tivesse danificado, como se fossem folhas de alumínio batendo e soltando uma fumaça branca. Esse objeto saiu daquele sentido, daquela posição ali, passando próximo àquela estrada, da casa do Eurico e Dona Oralina, onde tinha vários animais que assustaram o objeto. Ele passou mais ou menos a 5 metros de altura, e esse objeto se dirigiu nesse sentido, no pasto. E podemos observar que ele poderia, com certeza, ter um comando inteligente, porque se observarmos ali, se ele fosse em linha reta, ele ia colidir com o barranco. Então, houve um comando inteligente para ele alçar um pouco mais de altura. E seguiu rumo à Varginha. Quanto tempo ele passou para atravessar essa região? Olha, pelo que Eurico nos contou, isso levou, não demorou muito, máximo 9 a 10 minutos, em torno de 10 minutos. Os animais dele, as vacas, os cavalos, ficaram muito assustados, espalharam, e ele aguardou uma meia hora para sair. O cachorro, interessante que os cachorros não latiram. E a gente pode notar que em linha reta vai coincidir, vai partir onde era e partir. Agora nós vamos, posteriormente, estar lá. Bom, pessoal, nós estávamos lá próximo ao sítio de Eurico e Dona Uralina, que fica naquele alto, lá entre, próximo àquela torre branca. Possivelmente, ele veio a uma altura de 15 a 20 metros dentro desse vale. De noite, é lógico, de madrugada. E nós podemos observar ali uma mata. Ali naquela mata foi onde foi capturada uma das criaturas. Onde existe uma construção hoje, lá, a gente pode observar, é que ele era um barranco. Abaixo a linha férrea, a linha de trem, que não vai ser possível ver ele. E acima, onde as meninas, nós vamos lá depois, as meninas viram a criatura, encostada no muro. Na rua acima, mais ou menos duas quadras acima. Possivelmente, então, o objeto abandonou ou deixou uma das criaturas. A polícia militar e o exército chegou e fizeram uma das primeiras abordagens, né? Isso de manhã. À tarde, em torno de três horas, as meninas, a Cátia, o Noquírio, viram esse ser encostado no muro, né? Então, é essa região, pra mim, é a região mais importante do caso Varginha. Estão desmerecendo as outras. Mas eu acredito que seja uma das mais importantes. E a questão do tempo também, Wellington, que houve uma tempestade uma semana antes do fato. Você tem conhecimento disso? Como é que os ufólogos encaram essa mudança repentina de tempo perto de um evento com essa magnitude? Eu posso falar isso com convicção, porque eu estava, eu morava, apesar de morar no Paraná, eu vinha com as minhas férias aqui. E, na verdade, não foi uma semana antes. Foi no sábado, dia 20, em torno de 17h30. 17h a 17h30, uma chuva de granizo. Nós estamos falando em janeiro. Janeiro aqui é um calor. É muito quente. E chover pedra. É estranho. Muito estranho. E eu estava presente aqui. Só que eu fiquei sabendo do caso depois de... Não é comum esse tipo de chuva aqui? Porque... Nessa época, não. Janeiro, não. Janeiro, não. Salvo alguma manifestação, algum fato que veio a provocar isso. A chuva foi muito forte, destelhou muitas casas. Até o próprio Corpo de Bombeiros, em algumas declarações, nos disseram que eles foram acionados para ajudar famílias que tiveram problemas no seu telhado e animais feridos. Porque são pedras grandes. Foram pedras grandes. Mas é importante ressaltar isso. Janeiro, calor. Tudo bem, inversão térmica, tudo. Mas eu acredito que é um fato atípico. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Zoológico Municipal de Varginha. Onde, nesse restaurante, o restaurante Pai Querer, a dona Terezinha Crepe, numa festa à noite, por volta de nove horas, saiu na sacada, que nós vamos ver, estava fumando, e vi uma criatura idêntica ao visto pelas meninas, encostada numa grade. Só que isso foi uns quatro meses depois do ocorrido em janeiro. Vou chegar. Estava aqui, ó. Olhando para ela. Isso. Para lá. E aí ela parou aqui, sei lá, de lá, veio aqui e estava falando o cigarro dela, pelas fotos que eu vi lá. Aí ela olhou para lá e viu o bicho. Exatamente. É só um comentário interessante que a gente deve ressaltar. É o seguinte. Uma semana antes do caso de Varginha, onde o piloto de Ultraleve, o Carlos Souza, presenciou a suposta queda de um objeto parecido com o que o Orico e a dona Euralina viram no sítio, esse objeto supostamente caiu próximo a Três Corações uma semana antes. O evento de Varginha foi do dia 19 para 20. Então nós estamos falando uma semana antes com o objeto parecido. Então o que a gente pode deduzir? Que não era um objeto. Se um caiu, foi recolhido pelas Forças Armadas e o outro objeto, no dia 20, com as mesmas características, foi visto e possivelmente caiu aqui em Varginha, então são dois objetos. Então é importante ressaltar essa cromologia. Essas fotos que eu tenho e mais algumas outras, não estou fazendo essa doação agora para os cipérios, é lógico, as originais vão voltar. Aqui a gente observa um caminhão. Como que eu consegui isso aqui? Na época, se eu não me falo a memória, em 98, eu estava de férias em Varginha e eu conheci um suposto militar da ESA que a gente conversando, viu que a placa do meu carro era de Curitiba, que eu tinha adesivos, perguntou se eu era o fólico, a gente foi se aproximando e durante um período, eu tenho material. Ele era fotógrafo e tem umas fotos interessantes. Eu falei, eu quero conhecer essas fotos. Ele me deu algumas fotos muito interessantes. Essa aqui, por exemplo, que ele me passou, isso aqui é uma ampliação que eu fiz. O que ela demonstra? É um caminhão militar, a gente pode observar aqui que ele está com roda, com a roda de barro, chuva, janeiro chove na região e ele está em um local totalmente suspeito. Esse local, o que é? Esse local fica na fazenda Maiolim, que é depois de Três Corações, onde supostamente o piloto de ultraletro, Carlos Souza, viu um objeto caído, um helicóptero e o pessoal do exército fazendo resgate, uma semana antes do acontecimento do caso Varginha, ou seja, em 13 de janeiro de 1996. Tudo bem. O lugar coincide. O que um caminhão está fazendo uma foto dessa? Esse lugar. Eu acho que alguém que estava na operação, todos foram embora, ficou por último, ou vou tirar uma foto, tiro uma foto. Se é verdade, não sei. Mas está aqui. É o local. Eu tive no local. Se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, é o local nitidamente. É a estradinha, o Mataburro aqui. Está bem uma taladinha feita? Está de enfeite. Então é interessante. Outra foto que foi me passada, também, é essa aqui. O que é isso? É um trevo, que fica mais ou menos um quilômetro antes do Hospital Humanitas. Um caminhão militar do exército parado no trevo, sobre, foi muito bem lembrado pelo amigo Machado, sobre a calçada. Uma Kombi. Isso aqui o Birajara até achou muito interessante uma Kombi. Eu não tinha notado a Kombi em si, mas normalmente o Serviço Secretário da Polícia Militar como o deserto, eles utilizam tipos de chapa branca e carros brancos. Tá? Ok? Interessante. O porquê que o caminhão está ali? Eu sei. Tem N coisas, mas é muito interessante. Foi na época. E aqui uma outra também, onde eu mostro o outro ângulo. Tá? Ah, um detalhe. Quem que me passou essas fotos? Isso aqui é uma história meio estranha até. Tá? Isso aqui foi me... Deixaram no envelope pra mim isso aqui. Não sei quem, não sei o porquê que deixaram. Só que... Não é o mesmo. Não é o mesmo, viu? Não é o mesmo. Não é a mesma pessoa. Tá? Interessante. O caminhão aqui, ó. O caminhão fazendo a curva. Será que não poderia ser o próprio pessoal? Sim. Qual é que é a localidade? Olha. Tudo bem? Tudo. Bem? A localidade? Varginha. Trevo. Trevo. Da... Um quilômetro antes do Hospital Humano. Um quilômetro. Estão obedi boots. E isso em torno de uma hora da manhã, tinha um gado que estava na estrada, e esse objeto soltando uma fumaça branca, o casal, no dia de manhã, rodou e voltou aquele barulho, o gado estava correndo, eles olharam o objeto em forma de um cilindro preto, soltando uma fumaça branca, e tipo, como se fosse um alumínio batendo, esse objeto seguiu à esquerda até o alto, e eu particularmente acredito que tinha um comando, porque se você for em minha reta ele ia bater no barranco, então houve um comando inteligente para ele alçar um pouco mais antes de subir esse barranco, exatamente, é uma feria, né. E é legal para dar depoimento, tá? Você pega ele do fundo lá. Vou mostrando. Como é a casa do Eurico lá? Eurico é ali, ó. É aquela casa ali embaixo. Aqui já? É. Tirar o óculos fica melhor. Esperar o ramalho ali, que eu já falo uma vez só. A hora que der ok, vocês falam, tá? Bom, estamos no local onde o casal disse de antes, Eurico e Dona Oralina, a uma hora da manhã, de dia 19 para o dia 20, de sexta passava, puderam observar um objeto em forma de, como se fosse um submarino. Eurico disse que parecia o tamanho de um micro-ônibus. Mas, de acordo com o relato dele, parecia um submarino com um buraco atrás, como se tivesse danificado, como se fossem folhas de alumínio batendo e soltando uma fumaça branca. Esse objeto saiu daquele sentido, daquela posição ali, passando próximo àquela estrada, da casa ali, da casa do Eurico e Dona Oralina, onde tinha vários animais que assustaram com o objeto. Ele passou mais ou menos a 5 metros de altura e esse objeto se dirigiu nesse sentido, no pasto. Podemos observar que poderia, com certeza, ter um comando inteligente, porque, se observarmos ali, se ele fosse em linha reta, ele ia colidir com o barranco. Então, houve um comando inteligente para ele alçar um pouco mais de altura. E seguiu rumo à Varginha. Quanto tempo ele passou para atravessar essa linha? Pelo que o Eurico nos contou, isso não demorou muito, no máximo, 9 a 10 minutos, em torno de 10 minutos, né? Os animais dele, as vacas, os cavalos, ficaram muito assustados, espalharam. E ele aguardou uma meia hora para sair. O cachorro, interessante que os cachorros não latiram. E a gente pode notar que, em linha reta, vai coincidir com o barranco de Londéria e Verginha. Então, nós vamos, posteriormente, estar lá. Essa estrada vai para Varginha. Concordo. Ele me falou que não demorou muito. A visão dele, em torno de 10 a, no máximo, 15 minutos. Ele está vivendo. 40 minutos para ele passar. Mesmo 10, 15 minutos, isso é bastante tempo que vai passar aqui. Dá tempo de olhar com detalhes e tudo. Pelo que ele me falou, não faz. 40 minutos dava para ele chamar a polícia. Polícia, exército, tudo. Eu acredito que foi nisso. Uma faixa de, no máximo, 15 minutos. E eu acho comigo. Ok? Vamos, então, descer? Vamos. Está lá à esquerda. Lá, frente. Não, não, não. 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 Eu fico no plano. Não, não. Não, não. Não, não. É, porque aí você vai rodando, né? Porque a ideia é que eu vou mostrar para vocês. Não, não. Esqueça o sol. Desculpa. A gente vai ficar naquele capô ali. Onde eles fizeram uma das carturas. Bom, pessoal, nós estávamos lá próximo ao sítio de Eurico e Dona Uralina, que fica naquele alto, lá entre o próximo daquela torre branca. Possivelmente, ele veio a uma altura de 15 a 20 metros dentro desse valo. De noite, é lógico, de madrugada. E nós podemos observar ali uma mata. Ali naquela mata foi onde foi capturada uma das criaturas, até o exército. Onde existe uma construção hoje, lá, a gente pode observar, é que ele era um barranco. Abaixo a linha férrea, a linha de trem, que não vai ser possível ver ele. E acima, onde as meninas, nós vamos lá depois, as meninas viram a criatura. Encostado no muro, na rua acima, mais ou menos duas quadras acima. Possivelmente, então, o objeto abandonou ou deixou uma das criaturas. A polícia militar e o exército chegou e fizeram uma das primeiras abordagens, né? Isso de manhã. À tarde, em torno de três horas, as meninas, a Kátia, o Malquíria, viram esse ser encostado no muro, né? Então, é essa região, pra mim, é a região mais importante do caso Varginha. Estão desmerecendo as outras. Mas eu acredito que seja uma das mais importantes. É, só pra... O que ele vai falar ali é interessante, porque o Vírio não chega a falar isso, colocar dessa forma. É, só um comentário interessante que a gente deve ressaltar, é o seguinte. Uma semana antes do caso Varginha, onde o piloto de Ultraleve, o Carlos Souza, presenciou a suposta queda de um objeto parecido com o que o Orico e a Dona Euralina viram no sítio, Esse objeto, supostamente, caiu próximo a Três Corações, uma semana antes. O evento de Varginha foi no dia 19 pra 20. Então, nós estamos falando uma semana antes, houve um objeto parecido. Então, o que a gente pode deduzir? Que não era um objeto. Se um caiu, foi recolhido pelas Forças Armadas, e o outro objeto, no dia 20, com as mesmas características, foi visto e possivelmente caiu aqui em Varginha, então, são dois objetos. Então, é importante ressaltar essa cromologia. E a questão do tempo também, Wellington, que houve uma tempestade uma semana antes do fato. Você tem conhecimento disso? Como é que os ufólogos encaram essa mudança repentina de tempo perto de um evento com essa magnitude? Eu posso falar isso com convicção, porque eu estava, eu morava, apesar de morar no Paraná, eu vinha com as minhas férias aqui, e, na verdade, não foi uma semana antes, foi no sábado, dia 20, em torno de 17h30, 17h a 17h30, uma chuva de granizo. Nós estamos falando em janeiro. Janeiro aqui é um calor, é muito quente. E chover pedra, é estranho, muito estranho. E eu estava presente aqui. Só que eu fiquei sabendo do caso depois de... Não é comum esse tipo de chuva aqui? Porque... Nessa época, não. Janeiro, não. Janeiro, não. Salvo alguma manifestação, algum fato que veio a provocar isso. A chuva foi muito forte, desteriu muitas casas. Até o próprio Corpo de Bombeiros, em algumas declarações, nos disseram que eles foram acionados para ajudar famílias que tiveram problemas no seu telhado e animais feridos, porque são pedras grandes. Foram pedras grandes, né? Mas é importante ressaltar isso. Janeiro, calor. Tudo bem, inversão térmica, tudo. Mas eu acredito que é um fato atípico. O cara é ignorante, o cara fechou a lição por causa disso aí. É, velho. Na televisão, a gente fora ia filmar aqui, caiu os troquinhos lá, fechou a lição, ignorante. Tá bom, tá bom. Ele, em vez de botar um rapaz ali cobrando ingresso, né? É bom demais, sabe por quê? Se o senhor fosse dono do terreno, o que o senhor faria? Eu fazia o seguinte, eu deixava fazer um turismo ali, fazia e deixava ali. Turismo, né? É, turismo. Tem toda a lógica do mundo. Vai ganhar um... Sabe o que significa que é? Não. Instituto Aeroespacial de Portugal. Instituto Aeroespacial Português. Ah, desculpa o que eu falava. Bom pessoal, nós estamos aqui no Zoológico Municipal de Varginha, onde nesse restaurante, restaurante Pai Querer, a dona Terezinha Crepe, uma festa à noite, por volta de nove horas, saiu na sacada, que nós vamos ver, estava fumando e vi uma criatura idêntica ao visto pelos meninos, encostada numa grade. Só que isso foi uns quatro meses depois do ocorrido em janeiro. olhando para ela, para lá, estava nessa grade? Ela estava sentada de lá, e a criatura... Ela devia estar sentada aqui, ó, pegando o cigarro. É. E aí ela parou aqui, ó, sei lá, de lá, veio aqui e estava pegando o cigarro dela, pela foto que eu vi lá. Aí ela olhou para lá e viu o bicho, ou lá, ou ali, onde ele está, né, um dessas duas. Aqui, ó, ele estava assim. Cuidado, gudei. Você pode recolpar aqui. A criatura estava assim. Exatamente. E ele fugiu? Agora que eu quero tirar a foto. Ou não? Bom, ela que fugiu, né? Hum, 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 hum. E aí